Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Toma a lena, vou-me embora Fora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num pedaço de pano Estou dirigindo água verde Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Vem, vem! Não chore não querida, que esse deserto vinda Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leva em seu cavalo Me rogo no paraíso de carré Vejo cidades fantasmas e ruína A noite escuta o seu lamento Só pesadelos e aves de rapina Só o vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando, minha amada plena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra eu vou amar a minha rede Me olhar solitar os viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Longe, onde tudo é festejante Não chore não querida, esse deserto vinda E tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leve em seu cavalo Logo no paraíso estaremos Mas me vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e peço é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou delírio Depressa, pega a arma a Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mirar, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Podemos estar mortos noutra cena Não chore não querida, esse deserto vinda Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leve em seu cavalo E logo no paraíso dançaremos Só vocês, vai, 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 vai Não chore não querida, minha pequena Não chore não querida, minha pequena Só vocês, vai, 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 vai Alô, caniri Me abraça, minha vida, me leve em seu cavalo E logo no paraíso chegaremos Conta pra mim sua história Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e matou Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Eu sei Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura e o Parada Dura e Marília Mendonça Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ele atendeu Insisti, ele atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Amor, eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance Te explicar Te vendo conversar com outro homem Gente, tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Vai Me chame de volta Me dê uma chance Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai Vai Diz que não importa Que se arrependeu E ainda quer viver só para mim Mas não te esqueço Com outra sou um homem Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver Só para mim Vamos de uma Vamos de uma Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E eu Não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Esticrei Em seus lençóis Abrace O travessando E vence Nós Da impressão Irá sentir O meu Calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos Ao me afogar Vivendo a paz Desse amor Como pode Nós seres Como nós Viver assim É louco Por você Você Por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraço Abraço E o travesseiro E vence Nós Na impressão Irá sentir O meu Calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me afogar Vivendo a paz Desse amor Música Muito prazer Em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo Meus dedos Me traem E diz que O seu telefone É Minha cara Mudei Minha cara Mudei Mas Por dentro Eu não mudo Sava Pikachu O sentimento Não para A doença Não será Seu amor Embeçudo Tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Meu E esse medo Terrível De amar Outra vez É Meu Eu Sei, não devia dizer Disse Perdoar Perdoar Bem Que eu Queria Encontrá-la E sorrir Numa boa Mas Convenhamos A vida Nos faz Tão pequenos Nos Nos Preparamos Pra muito E choramos Por menos É É Minha cara Eu Mudei Minha cara Mas Por dentro Eu não Mudo O Sentimento Não para A doença Lançar Seu amor Porém É tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele Maldito Momento Até hoje Só Você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou Eu Eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É Meu Meu bem Eu queria Que você Voltasse Ao menos Pra buscar Alguns Objetos Que na despedida Você Não levou Um batom Usado Caído No canto Passava Pikachu Vestido Velho Cheio De poeta Jogado No quarto Com marcas De amor Vestido De seda O seu Maniquim Também Te deixou Aí Por cantinho Não tem Mais valor Se não tem Aquela Que tanto Te usou Eu Também Não faço De um trago Humano Sem minha Querida Ou Trago Jogado No canto Da vida Não sei O que faço Sem meu grande amor Eu já nem acento a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido 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 de seda Vestido de seda o seu manequim Também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Usado em jogar um canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Abrir o jogo Mas o amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo O amor Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação Que satisfação é do seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz um que pude Mas o incomodado é que se mude Se sou eu que te incomodo Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Amigo Amigo Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que compra o mundo Compra não amigo Ouça essa história O meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um fim Nas demandas que tive Na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival Meu rival É o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto É o felizardo Eu fui derrotado No jogo do amor Meu madre Não pediu Meu amor Mas nem tudo se pode comprar Compra o amor Quando é verdadeiro É de graça Para quem sabe amar É isso aí, amigo É aqui comigo que eu quero ver Sei que sou um preço Preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ter julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre É um martírio gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém Já foi meu amor Ao repassar Que me acaricia Mas quando Estava ao meu lado Estava ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu Para ti Sou um homem Que tu despreza Peço desculpas Passivo Me ouvires Cantando Que eu Te amo Pois meu vício És tu Meu amor Eita! Rodando o nosso Do nosso repertório pra vocês Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode louvar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Usava Pikachu Posso seguir o ano de pagar A hora você pode se entregar Não vai esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite Fia a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite Fia a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um verso triste Um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque O toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Você vai ver Você vai ver Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor E paz Te dei afeto Atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ter navios Neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim Eu vou me delar Eu vou me delar Eu vou me delar Eu vou me delar Luz da minha vida Eu vou me delar Doar nesse mundo de novo Sem você comigo Eu vou me delar Eu vou me delar Traga-me Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate meu cansaço Mate meu cansaço Ilumine meus passos Eu vou me delar Eu vou me delar Não vou me delar Não vou nem sequer Eu vou me delar Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão Perdi a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos Para sempre eu perdi O meu sonho O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração Eu morri Honra demais cantar com o Trio Parada do Nenão Que prazer Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo A noite lua arada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Rosa de viola Uma boa prova Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de ovalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Entre o paladador Entre o paladador Faz a gente sofrer agora Aí nós sofre demais Prazer é nosso Prazer é nosso E se vier fazer visita É que a gente gosta Roda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de ovalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Troco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor E morando aqui no mato Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de ovalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Troco meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Morando aqui no mato Viu Parada Duas? Zé Neto e Cristiano Morando no mato Tomando cachaça Ouvindo do Parada Duas Você tá vendo? Bom demais! É bom toda vida Gasson Gasson Olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar É do perfume Que ela deixa no salão Gasson amigo Digo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem Te abraçar Gasson Gasson Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Que ela deixa no salão Gasson Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem Te abraçar É Que ela deixa no salão Agora Vamos já de botão Gente, presta atenção Nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música? Marília Pelo amor de Deus Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é sua obsessão Paixão é sua obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração estava dormindo Coração estava dormindo e acontou Mas está sujeito à solidão É Eu acho um carudo quem fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Gente Sou esse compositor, tem coragem Se o homem me trair, não me conta não É o amor de Deus, eu nunca me sabe Se me trair, eu descubro Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Junto com a gente Mato Grosso e Matias Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Salva Pikachu Junto com a gente Que bendice Que a gente Pior afinar-me na voz Do erro perfeito Longe eu não cantava Do ia ver o peito Na cidade grande Só tinha ilusões Mas voltei Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desadinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábia cantando E a júri-te E a felicidade de um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas As lágrimas Banham meu rosto No prango sem fim Sendo na cama E fico sozinho No quarto Salva Pikachu Vinícius Vinícius Cavalquete Tenha saudade Maldita se afossa de mim Fox Levanto Levanto Vou no guarda-roupa E abro as mornas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Que sofre Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Por ti Por ti Por ti Eu lhe agradeço Se ela um dia Eu lhe agradeço E as pessoas Que sofre Se ela um dia Se amém Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir E não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Homenagem ao grande compositor Ronaldo Adriano Um dos maiores poetas do Brasil Sem chorar Parabéns, Ronaldo Deus te abençoe e te dê muita saúde, meu irmão Parabéns, meu compadre Ronaldo E não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morri Quando no seu coração eu morri Obrigado Brasil, obrigado meu povo Fiquem com Deus Esse é o Trio Paralelo Valeu, parabéns Valeu, irmão Vamos ver mais Enxugue esse rosto E venha aqui fora como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até macalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Salva Pikachu Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto Vagalão Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até que cê tá indo bem Até que cê tá indo bem Até que cê tá indo bem Hoje é minha morada Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto Zaba Pikachu Vinícius Canal Cante Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas Um escravo da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O teu pranto Enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz E estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Não pegou uma escada Cansamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que fofoam nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira ver Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir Em cada espinal Minha sua dor Finícias Cada um quer Sempre Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela meia Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela E ela meia E ela meia Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir Em cada espina Aumenta a minha surdão Meu desejo Procurando outra emoção Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela meia E aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela meia E ela tem raiz E ela tem raiz Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Vou por aí Tô por aí Por aí Tô por aí E aí André Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto